Mas esse desejo de recompensa, normalmente, é a fuga de algum estresse, de algum problema que está acontecendo ali. Quer dizer, então, que eu consigo melhorar muito minha performance, no dia a dia, de concentração, de exercício, acho que é meio óbvio, tudo isso através da alimentação, da qualidade da minha alimentação. Então, quanto menos inflamado eu tiver, quanto melhor tiver minha alimentação, absorção de nutrientes, mais eu performo. E a dieta vai tanto afetar o sono, quanto o sono vai afetar a alimentação, principalmente no que se refere a escolhas alimentares. Que loucura! Você tem a tendência a escolher alimentos mais hiperpalatáveis. Qual que é a relação que tem do nosso emocional com a nossa alimentação? Eu vejo que muitos dos hábitos ruins de alimentação que eu tenho, eles acabam sendo parte de coisas que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus avós. São coisas que eu fui carregando com a família, vejo que são coisas que, às vezes, me pego fazendo quase que no automático. Como é que essa coisa da emoção e da alimentação, elas se misturam na gente? Cara, muito legal isso que você comentou, que antes de mais nada, que você trouxe a relação dos pais, da família e tal. Porque comida, antes de mais nada, é cultural. É uma cultura, né? Então, às vezes, por exemplo, quando a gente vai preparar um cardápio e fazer um protocolo para alguma pessoa fazer ali, eu tenho que saber quais são os hábitos dela, justamente para entender o que eu vou inserir. Então, às vezes, eu brinco com o pessoal, pô, se eu colocar cuscuz para alguém que mora lá do sul, não vai fazer muito sentido. Agora, para o pessoal do norte e nordeste, já faz muito mais sentido. Então, já traz essa questão da parte cultural. Comida é cultura. E a partir do momento que a gente entende que comida é cultura, a gente tem que estabelecer alguns pré-requisitos para essa pessoa seguir um padrão alimentar ali, né? Quando você fala de emoção, cara, está totalmente vinculado. Porque as nossas emoções, a gente acaba tendo alguns fatores fisiológicos, que são afetados pelas nossas emoções. E essas emoções também, como um resultado, acabam ocasionando alguns problemas emocionais. Então, é uma via de dois... Uma avenida ali de vai e vem, tá? Então, você comendo mal atrapalha o seu emocional. E o seu emocional, estando zoado, vai atrapalhar a sua relação com a comida. E aí, quando você fala da besteirinha que come ali, isso aqui é uma recompensa, né? Então, toda vez que você busca uma recompensa, você está buscando algum tipo de fuga de alguma realidade. A fuga mais comum que nós temos é a fuga do estresse do dia a dia. Por que que é muito mais fácil você errar na dieta à noite, né? Depois de um dia extremamente estressante do seu trabalho, do que de manhã? Porque muita gente consegue falar, pô, hoje eu vou começar a minha dieta certinho, vou fazer meu café da manhã, meu almoço, tudo certinho. Chega ali por sete horas, oito horas, aquela força de vontade já não existe mais. E aí, o iFood canta, pai. E aí, exatamente, o iFood sabe disso. E é por isso que ele vai jogar os códigos de promoção justamente nesse horário, de seis e meia, sete horas, porque as pessoas não estão com vontade de cozinhar, as pessoas já passaram um dia extremamente difícil ali, muitas vezes, ansioso, muito estressante, e ela vai procurar o que é mais fácil. Aí, eu até comentei esses dias em um post, falando, cara, você tem que ter pelo menos três refeições fixas no seu dia para tentar burlar o máximo possível isso, que seria um café da manhã, porque se você acorda e já tem um café da manhã que foi pré-estipulado ontem, você já está meio preparado ali, você consegue fazer a primeira refeição do dia. Se você consegue fazer a segunda refeição do dia, que é o almoço, né, pode ser um almoço, um lanche da tarde, mas vamos colocar o almoço, você já tem mais uma pequena vitória no seu dia. A partir do almoço até o final da tarde, que é o problema, que é quando rola a besteirinha do chocolate, bateado com uma vontadezinha de comer doce, às vezes a insulina da pessoa está mais baixa, ela vai querer um docinho, né. Ou então, no final da tarde, passou um tempão sem comer, chegou no final da tarde, está com muita fome, muito estresse, e aí ela vê aquela marmita, não vai ser tão agradável quanto o iFood cantando ali, que ela não vai precisar fazer nada. Porque, porque é garden mix sensation, é crime, mas eu queria entender um pouquinho, o que causa isso, assim? É uma liberação de hormônio causado pela comida? É o contrário? Por que a gente tem tanto prazer comendo, assim? Então, a gente tem a questão da dopamina, que está muito na moda hoje em dia, todo mundo fala de dopamina. A dopamina causa esse desejo de alguma coisa, mas esse desejo de recompensa, normalmente, é a fuga de algum estresse, de algum problema que está acontecendo ali. Porque quando a recompensa, ela começa a ser constante, você já começa a ter um comportamento meio... Não é um comportamento compulsivo como um transtorno, mas é um comportamento repetido, é um hábito. Se você pega a origem da palavra hábito, da palavra vício, a palavra vício, a origem dela significa hábito ruim. Só que comida não vicia, esse é um ponto, tá? Mas a gente tem essa característica de ser meio similar o hábito ruim com um vício, porque é algo que você repetidamente faz. Mas o hábito ruim, quando você... E aí, para entender o que é o hábito ruim? O hábito ruim é quando você repetidamente faz alguma coisa que você sabe que vai te trazer algum malefício. Se você come um docinho aqui, outro ali, tudo controlado, isso não é visto como um hábito ruim, porque ainda não está te trazendo nenhum malefício. E dentro de um contexto, um doce, uma outra coisa nesse sentido, não vai fazer mal. Agora, o que você entende é assim, ó. Tendo a sua recompensa lá, você está com um cortisol alto, tá? O cortisol alto está estressado para caramba, o seu cortisol alto, ele vai aumentar a tua dopamina também, tá? Eles estão muito ligados os dois ali. Então, a dopamina aumentada aumenta o cortisol também. Por quê? Porque você está buscando uma recompensa, você quer alguma coisa, tá? Se você evita essa recompensa, o cortisol vai aumentar, essa dopamina vai aumentar também. A partir do momento em que você come aquilo que você quer, então assim, eu estou com vontade de comer um brigadeiro, ou sei lá, uma torta de brigadeiro gigantesco, eu vou lá e como aquilo, eu tenho uma recompensa. Aí não tem mais a ver com a dopamina em si, a dopamina é o desejo. Mas você tem o prazer, a recompensa daquele alimento saboroso, que vai durar uns dois, três minutos ali, tá? E você vai ficar calminho, né? Você vai dar uma aquietada, tem muita gente que fala, ah, eu estou muito estressado, porque eu estou com vontade de comer tal coisa, ou preciso tomar uma cerveja. Você tem a recompensa, aí você dá uma acalmada. Só que é por muito pouco tempo. Daqui 10, 15 minutos, aquela... a tua insulina já vai começar a dar uma caída de novo. E esse desejo, ele vai voltar. Voltando esse desejo, dopamina aumentando, aumenta o cortisol novamente. E o que você vai querer? Você vai comer a salada de brócolis com... Não, você vai querer a recompensa novamente. Aí você come aquela salada, você vai ficar frustrado, porque não te trouxe recompensa. Entende? E qual que é a grande sacada aqui? Muita gente, cara, começa a potencializar problemas normais para ter justificativa para ter a recompensa. Uau! Então, por exemplo aqui, vocês dois tiveram uma rediscussão aqui no trabalho, mas uma discussão do tipo, pô, você não pegou o negócio que eu pedi? Mas era importante, era para hoje. Isso gera um desconforto, mas não é nada que vai tipo assim, né? Vocês não vão ficar estressados absurdamente. Só que a gente já começa a potencializar essas coisinhas no dia a dia para a busca de recompensa. Então, às vezes vai chegar... Nossa, hoje eu tive um dia muito estressante lá no trabalho. Pedi um negócio e não me levaram. Eu mereço uma cerveja e um hambúrguer hoje. Aí a gente entra no que eu chamo de síndrome do eu mereço. porque você tem uma síndrome realmente. Você começa a procurar justificativa em várias coisas para fazer aquele ato. Só que, cara, você simplesmente quer aquilo. E a partir do momento que você desvincula o eu mereço do que eu quero, as coisas ficam muito mais simples de você lidar. Porque você não merece. Você não merece. Todo mundo passa por estresse, todo mundo passa por problemas assim. Então, assim, coloque como eu quero. Quando você coloca como eu quero, é uma emoção mais fácil de você gerenciar. Entendeu? Porque você sai da vítima de si próprio. Então, você se colocou numa posição de vítima, você tem que tirar dessa posição de vítima. Porque a recompensa, esse prazer, a gente vai buscar sempre prazer em tudo, cara. Não é só na comida. A gente vai buscar prazer. E isso é muito interessante. Você vê com pessoas que param de fumar. Pessoas que param de fumar têm a tendência de engordar. Nos próximos meses, engordam um absurdo. Porque eles não trataram muito bem essa relação de recompensa. Eles simplesmente trocaram o centro de recompensa deles. Que antes era a nicotina, o cigarro ali. Eles precisam preencher essa lacuna com comida, com outra coisa. Como é que troca esse senso de recompensa? Qual que é o truque pra fazer com que não... Quando eu penso em, sei lá, comida, sei lá, como... Como é que faz pra evitar que seja tão... Pô, tão da hora comer o brigadeirinho, né? Não sei. Como é que... Pra aquele banoffee, sabe? Como é que eu faço pra que aquilo não seja tão incrível? Como é que eu organizo minha cabeça pra que aquilo não seja tão maravilhoso? Então, a gente tem que trabalhar a readequação do paladar. E pra readequar o teu paladar, você tem que passar por certos períodos de restrição. E quando eu falo restrição, eu não tô falando de você cortar tudo que você come ou evitar todo o custo. Mas é realmente reduzir a quantidade. E muitas vezes, reduzir o nível do sabor do alimento. Então, às vezes, você fala do brigadeiro. O brigadeiro é doce, né? Não sei o que... Aquele alimento, um chocolate ao leite, quando ele é feito com leite condensado e o nescau fica ainda mais doce. Quando você substitui esse brigadeiro, por exemplo, pra um brigadeiro belga, meio amargo, já tem uma alteração de paladar ali. É gostoso, é calórico, às vezes até mais, né? Por ter mais gordura ali. Porém, a tua percepção de paladar já começa a mudar. Esses dias aconteceu uma coisa bem interessante lá na minha casa. Eu ganhei um chocolate da minha mãe. Ela foi pra Bahia. E ela trouxe um chocolate 70% pra mim e orgânico. Então, assim, era... E não tinha aditivo. Nossa, é um soco. Não tinha aditivo nenhum, cara. Era cacau, um pouquinho de açúcar e leite. E isso era o chocolate. Se você abrisse, tinha 30 dias pra consumir. Aí eu peguei aquele chocolate. Só que, na mesma semana, foi o meu aniversário. E eu comi brigadeiro. Então, no meu aniversário, normalmente, eu como a mais do que eu deveria. E eu gosto bastante de doce. O sabor é doce caro. E eu comi aqueles brigadeiros e tal. E eu experimentei. Um dia depois, eu experimentei aquele chocolate que a minha mãe me deu. Eu falei, cara, mas que chocolate ruim é isso? E eu sou muito adaptado a comer chocolate 75%, 85%. Falei, que chocolate ruim. Deixei lá numa caixinha, tava guardado lá. Passou uma semana e meia, duas. Eu achei o chocolate e não vou comer, porque senão vai estragar. Peguei mais um e tava uma delícia. Por que que mudou isso? Porque a minha percepção, a minha base de entendimento de sabor, naquele momento, tava sendo aquele brigadeiro extremamente doce. com um paladar muito adocicado mesmo, um paladar de recompensa muito alto. Ao passo que, quando eu substituí por aquele 70%, cara, foi um choque muito grande. E duas semanas depois, uma semana depois, aquele que era forte e ruim, tava gostoso novamente. Então, a gente precisa passar por esses períodos de restrição, tá? E aí, não entenda a restrição como retirada. Você precisa restringir. Toda dieta precisa restringir alguma coisa. Não existe dieta sem limites. A gente tem que restringir. Restringir não significa, mais uma vez, você evitar aquilo. Restringir quantidades, restringir momentos e tal. Então, restringir isso. E um ponto é, quando você tá estressado, quando você tá com esse emocional um pouco mais abalado, que você tenha tendência de optar por esses alimentos, eu sempre sugiro fazer uma refeição antes. Pra você, primeiro, matar a sua fome. Quando você come doce com fome, a tua recompensa tende a ser muito maior ainda. Porque você tá matando uma fome, que é fome fisiológica. E a gente chama de fome emocional. Pra deixar um pouco mais leigo o negócio, sabe? Uma fome emocional seria a vontade de comer doce, por exemplo. A vontade de comer um x-picanha, sei lá. Isso seria uma coisa mais emocional. Então, a gente tem que ter sempre a certeza que a tua fome fisiológica tá controlada. E a fome emocional a gente pode colocar em determinados pontos. Que vai ser quando? Tô com vontade de comer um brigadeiro, beleza. Eu vou comer um brigadeiro hoje, mas eu vou comer um brigadeiro hoje depois que eu treinar. Porque meu corpo, ele tá mais receptivo àquelas calorias naquele momento. Ou então, eu vou comer esse brigadeiro como uma sobremesa do meu almoço. Porque o impacto glicêmico desse brigadeiro vai ser menor. Se o impacto glicêmico dele é menor, nas próximas horas a minha fome vai ser mais controlada e o meu desejo também. Agora, qual que é a grande sacada da galera, né? Correria, a gente tá na faculdade, sei lá, tá no trabalho. Uma coxinha, uma coca e um chocolate. Que lei! Pô, isso daí é... No almoço, por exemplo. Starter pack da faculdade. Exatamente. Sobrevivi quatro anos à base disso. Aí passa alguns minutos, minutos não. Algumas horas depois, cara, uma fome incontrolável de novo. E o universitário ainda segura, né? A gente segura até sete, oito horas da noite ali. Que aí começa a cerveja, né? Exatamente. E aí você compensa de novo em uma outra coisa. Aí entra a cerveja, a cerveja... Vou tomar essa cerveja com o quê? Pega um aperitivo, que é frito. Então sempre tem essas compensações que a gente fala. Então tendo uma rotina que você consiga encaixar três ou quatro refeições ao longo do dia, pra quem... E precisa diferenciar o tipo de pessoa que a gente tá falando, né? Mas pra população em geral, cara, ter três refeições organizadas ao longo do dia, o restante é mais tranquilo de você encaixar ali. Outra pergunta burra. Então quer dizer que eu posso ter... Vamos supor, eu e você temos a mesma dieta, o mesmo ganho calórico, só que minha alimentação pode ser pior que a sua pela diversidade de alimentos que eu tô comendo. Então eu como só carne vermelha, arroz e feijão. Você come legumes, frutas e vegetais. Você pode estar perdendo mais gordura ou pode estar, tipo, com uma microbiota mais saudável que a minha, mesmo com o mesmo ganho calórico. Sim. Não é tão relevante pra questão de oscilação de peso. Tá. Então, por exemplo, nós podemos manter ali 80 quilos, ambos sossegados. Mas os reflexos dessa alimentação de alta qualidade no seu estilo de vida, no longo, no médio prazo, vão propiciar que você tenha um menor acúmulo de gordura do que você. Porque uma alimentação que não é controlada, o que ela vai fazer? Indiretamente, ela vai diminuir a tua disposição, você não vai ter uma boa digestão, então você vai ter mais fome, vai ficar mais propício a sair da dieta, entendeu? Enquanto há uma alimentação mais variada e com uma quantidade maior ali de microbiota, de micro-organismo no seu intestino, começa a colocar um equilíbrio muito melhor na sua saúde. Então, veja aqui, que não é um efeito direto, é sempre um efeito indireto que vai ocasionar ali. Aí você fala, ah, Lincoln, viajei pra Disney e fiquei 15 dias comendo só tranqueira, mas eu mantive lá as 2.500 calorias, o que é impossível quase, porque eu sou um... Pelo amor de Deus, quem consegue? Quem vai pros Estados Unidos e fica na 2.500? Um nugget dele tem duas, mas enfim... Bom dia de um americano é um bacon na tua cara, não tem como, né? É tipo isso. Se você mantesse por 15, 20, 30 dias, é sossegado, cara, tranquilo. Você consegue voltar, você tem ali uma redução na tua microbiota intestinal, mas não é algo tão alarmante assim. É, pô, acho engraçado, só no tópico de férias e tudo mais, acho muito engraçado que as duas últimas vezes que eu viajei, eu perdi peso na viagem. Mas eu estourei de comer. Só que foi exatamente o efeito contrário. Eu gastei tanta caloria por dia andando, então quando eu viajo, eu ando, sei lá, 25, 30 quilômetros por dia. E ainda corro, então eu sou louco. Então você vê o meu reloginho de viagem, parece que eu fui correr uma maratona por dia. E aí acaba meio que compensando, né? E é muito comum, eu tenho amigos que passaram por a mesma coisa, assim, acho engraçado que mesmo comendo que nem um louco, você acaba emagrecendo no processo, né? É, você aumenta o nível de atividade física. E é o que eu falo pra galera que trabalha home office, cara. Porque a gente, eu trabalho home office também, eu não faço nada, cara. Eu levanto, vou pra sala, no trabalho, no escritório, trabalho o dia inteiro, vou treinar, mas é só isso. Eu não tenho atividade. Quem não tem atividade ao longo do dia, tem que compensar. Como? Fazendo caminhada, fazendo alguma bike, alguma coisa, pra que você aumente o teu gasto calórico. Porque a gente não tem o NIT. NIT é o gasto calórico não relacionado ao exercício físico. Quando você vai lá pra, vai viajar e você anda 20 quilômetros, 25 quilômetros, o teu gasto calórico não relacionado ao exercício físico tá absurdamente alto, tá? E aí você pode comer ali as porcariazinhas que não vai ter tanto efeito negativo. Pode comer aquele pernil da Disney, que é desse tamanho, que parece que veio do Flintstones. E ainda tem esse tópico, quer dizer então que eu consigo melhorar muito minha performance no dia a dia, de concentração, de exercício, acho que é meio óbvio. Tudo isso através da alimentação, da qualidade da minha alimentação. Então quanto menos inflamado eu tiver, quanto melhor tiver minha alimentação, absorção de nutrientes, mais eu performo. É, a gente tem que entender também que essa alimentação, ela vai vir pra servir um organismo que está ficando saudável. Não é a alimentação em si. Imagina o seguinte, você, só porque você começou a fazer dieta, você não vai pegar uma faixa roxa de jiu-jitsu, só porque você começou a fazer dieta. Mas se você treinar todos os dias, né, e fizer uma alimentação equilibrada, você vai poder encurtar o tempo ali pra você pegar uma faixa roxa, ou você pode estar num topo em questão de competição. Da mesma forma acontece com a parte mental, da parte de produtividade ali. O que vai deixar você mais saudável, o que vai deixar você mais produtivo e realizando mais, é um organismo saudável. A dieta faz parte de deixar o organismo saudável. Entende? Então se você tem um organismo saudável e come o pernil da Disney, cara, aquilo ali pode acontecer de você passar mal, porque o corpo mudou um pouco, mas aquilo não vai te deixar mal por dias. Agora, se uma pessoa tem um excesso de gordura corporal, uma inflamaçãozinha subclínica ali, meio chata, isso vai ter um efeito negativo, no médio prazo, muito mais evidente pra ela. Você vai ver pessoas que acordam muitas vezes sem fome, passam a manhã inteira com estresse, meio cansadas, vão comer só no almoço e acabam comendo muito no almoço. Aí comem muito no almoço, tem aquele efeito pós-prandial, a gente chama de alcalose pós-prandial. Quando você tem muita comida no teu estômago, dá aquela lezeira do caramba depois do almoço, quando você come uma feijoada, uma coisa pesada, dá uma lezeira, né? Então essas pessoas comem muito e aí acabam ficando a parte da tarde lezada de novo. Aí lá por 4, 5 horas, desperta, a pessoa fica animada de novo. E aí ela vai fazendo isso até chegar na hora do jantar e comer muito de novo. Agora, quando a alimentação é mais ajustada com horários e que você tem menos picos de glicemia ao longo do dia, você tem a tendência de ter uma produtividade muito maior. Mas entenda que, é só reforçando, às vezes eu dou uns floreios, né? Volto e falo e volto. O que vai deixar você produtivo é o teu organismo. Mas é legal porque eu acho que a gente está entrando num nível de complexidade de conversas. Porque assim, tudo que a gente está falando agora, há tempos atrás, era... Nem chegava nas pessoas direito, né? A gente discutia se o ovo era bom ou o ovo era ruim. O ovo, eu lembro... O ovo mata, o ovo não mata. Não, é a clara que mata. Tira a clara, deixa a gema. Eu lembro que essa era a conversa que a gente tinha sobre alimentação, principalmente na década de 90, anos 2000. Mas é muito engraçado disso, você entender como a gente funciona além do básico, né? Do tipo, pô... Então assim, se eu exagerar no almoço, pô, eu fico meio letárgico, e o meu desempenho aqui piora, então eu melhoro a partir do final da tarde, então eu tenho que correr atrás do preju que eu fiz do almoço. Então, provavelmente eu vou dormir mais tarde, que vai fazer ter mais sono, e o sono também afeta a minha alimentação, que me vai fazer não processar bem a tudo que eu comi. Então a gente vai começar a entender um pouco de uns meandros do nosso organismo. E acho que é importante, né? Porque a gente não pensa isso conscientemente, né? Quando a gente fala de comida, parece que a gente tá falando só de comida, né? Como se fosse simples, né? Como se não fosse o combustível que a gente bota dentro do nosso corpo, né? Com essa pessoa que se preocupa muito mais com que gasolina vai pôr no carro do que com que comida vai comer, né? Exatamente. É, a gente... Você... Eu falo que... Que a gente é literalmente o que a gente come, tá? Mas não é porque você é um pudim, que você tem aqui, é um pudim, não. É que assim... Desde quando você nasce, até quando você morre, você precisa comer. Vai ser via oral, parenteral, enteral, que são outras formas de administração? Depende. Na verdade, independe. Você vai continuar absorvendo nutrientes, senão você morre de fome, de inanição. Então, uma criança... Falando de inanição. Uma criança de três anos, ela para de comer, o que acontece? O crescimento dela começa a ficar afetado. Ela já não vai ter um crescimento muito bom. Se você vê pessoas, crianças de... Mais vulneráveis, você percebe que o desenvolvimento intelectual é mais baixo. Porque tá faltando nutriente. Ficam mais baixas, mais fraquinhas, porque tá faltando nutriente. Então, aquilo que você come, você entende que é substrato pra te construir. Então, você comer alguma coisa que tá no seu corpo. A gente tem a lei do Lavoisier, né? Tudo se transforma. Então, o nutriente que você tá comendo tá se transformando em uma massa no seu organismo. E você vai crescendo a partir disso. Além disso, esses nutrientes, eles fazem parte de um complexo estado de combustível pro seu organismo. Então, a gente tem o carboidrato, que é o combustível direto pras suas ações. Teu cérebro ama carboidrato, desde que você saiba lidar com ele ali. Gordura, a gente tem um estoque de energia muito grande, né? Umas pessoas muito maior, mas a gente tem um bom estoque de energia. E a gente tem a proteína, que é o substrato pra construção. A gente tem 16 minerais, 13 vitaminas, que fazem parte de um complexo, uma complexa rede bioquímica pra que tudo isso, tudo isso aconteça. Entendeu? Então, quando você olha, eu como nutricionista, eu falei pra você no começo que eu não julgo a alimentação de ninguém. Mas quando eu olho, por exemplo, um carrinho de supermercado, ou quando eu olho um prato, eu não consigo ver arroz, feijão, alface. Então, na minha cabeça, já tá ali a questão de quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, o alface ali, o que que tem, o que que pode facilitar, o que que vai melhorar ou não. Então, na minha cabeça, fica dessa forma. As pessoas não precisam chegar nesse nível. Eu sou assim porque eu trabalho com isso. Então, essa é a minha profissão. Tenho que entender do alimento. Eu percebo que muitos nutricionistas ainda ficam muito focados no corpo e esquecem o alimento. Nosso instrumento de trabalho é o alimento. Então, você precisa conhecer o alimento. E quanto mais você conhece alimento, você percebe que não é um alimento que faz a diferença. É contexto, cara. Então, é você ser inserido dentro de um contexto. Dieta é âncora de rotina. É muito mais fácil você ter uma rotina na sua vida se você tem pelo menos quatro refeições pré-estabelecidas. Se você tem um café da manhã, um almoço, um café da tarde, um jantar, você consegue fazer todas as outras atividades do seu dia em volta dessa refeição. Por exemplo, eu acordei de manhã, vou no banheiro, tomei um café preto, preparei um café da manhã e comi. Do momento que eu preparo meu café da manhã até o almoço, eu vou fazer XYZ. Almocei, vou fazer o restante das coisas. Ali por seis horas da tarde, eu vou treinar. Então, cinco horas eu vou comer alguma coisa. Então, você consegue ancorar a tua rotina por meio da tua alimentação. Isso vai ficar, cara, muito mais fácil de você comer melhor. Porque para você ancorar, você precisa de planejamento. Você viajou bastante, a gente estava conversando antes. Como que era difícil você ir, por exemplo, ir lá para uma cidadezinha do interior, a gente tem que trabalhar a manhã inteira. Já é uma e meia, a gente precisa almoçar, cara. Não, é acordar... Normalmente você acorda às oito, você tem que acordar às cinco. Às vezes você não acorda com fome. Exato. Aí vai tomar café da manhã no aeroporto. Aí dona volta. Ah, não vou tomar. Aí chega na cidade moendo de fome. Chega no almoço, dale. Aí vai voltar. O horário que era o café da tarde, o da janta, não tem. Janta, McDonald's, porque é o que tem no caminho. Era um inferno. Era uma alimentação, vai para o caralho. E às vezes, cara, a tua questão digestiva fica zoada, né? Se você come o negócio, cara, não caiu bem esse negócio aqui. Então, eu aconselho. Você vai viajar, saiba pelo menos onde você vai almoçar. Vamos ver se tem um restaurantezinho perto ou vamos ver se tem uma coisa perto ali para você pelo menos conseguir organizar uma refeição mais adequada, sabe? Tirando aquela primeira que você fez no começo ali. Porque você consegue ancorar rotinas. Ancorar a rotina por meio da alimentação. Cara, facilita demais. Aproveitando que a gente está falando do pãozinho aí, fiquei tristão agora. Você pode comer, cara. Dá para você variar um pouco também, né? Não precisa ser só aquele. Quais são as principais armadilhas que você vê que a gente consome no dia a dia? A gente falou bastante de ultra-processado. Mas o que você vê que a gente acaba comprando por isso é saudável? Ou isso é da hora? Tipo, pãozinho integral? Que acaba não sendo? Vou colocar assim, chutando assim, sendo bem hipérbole, né? Tipo assim, 90% dos produtos que tem fit no nome você pode abolir. Porque muitas vezes são produtos que são muito mais ricos em gordura, não são tão saborosos e pode induzir você a comer mais. Pelo simples fato de não ser tão saboroso e você acaba comendo mais. Tem outros produtos que são saudáveis e que muita gente utiliza para substituir o doce. Por exemplo, pasta de amendoim. Pasta de amendoim é um alimento saudável? Cara, é saudável, tranquilo. Adequando, ele consumindo certinho. Só que tem gente que consome para substituir a vontade de doce. Não sei como, mas tem gente que gosta. Aí pega uma colher de pasta de amendoim. Uma colher de pasta de amendoim tem tipo 300 calorias. Uma colher grande de pasta de amendoim. 300, 350 calorias é mais ou menos o almoço de uma mulher. Nossa. Uma mulher comendo 1.500, 1.400 calorias para emagrecer. 350, 400 calorias vai ser do almoço dela. Então, uma colher de pasta de amendoim pode equivaler a um almoço da pessoa. Dependendo do tamanho dessa colher de pasta de amendoim. Dependendo do almoço dela também. Então, esses são os pontos. É muito importante você conhecer, cara, a composição dos alimentos. E voltando um pouquinho que você falou. Aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem gigantesca ainda. Porque a nossa tabela é muito boa. Então, quando você pega a tabela de alimentos, você vai ver que o primeiro ingrediente que tem escrito lá é o que tem mais. E aí vai em ordem decrescente. Aqueles que tem menos vão... Se você pega tabelas de outros países, não dá para entender nada. Não dá absolutamente nada. Você só vê ali a quantidade que tem de macronutrientes e é isso. Então, a gente já tem essa vantagem ali. Uma outra coisa, cara. E aí, assim. Esses fit, né? Esses biscoitinhos fit, essas coisas. Qual que é a armadilha? Às vezes você compra para deixar, por exemplo, aqui em uma tigelinha. E a cada passo você pega uma bolachinha, sai, não sei o que. Se você faz isso várias vezes ao dia, no final do dia, aquela quantidade também vai equivaler a uma refeição. Então, imagina que você tem ali 1.500 calorias para consumir. E 350 vai ser da pasta de amendoim, mas 350 vai ser dessas bolachinhas que você vai comendo ao longo do dia. Essas beliscadas fit que parecem inofensivas e no final do dia você está com 2.200 calorias consumidas. Eu nunca entendi cookie fit. Isso é uma coisa que nunca me convenceu. Nunca me convenceram. Mas é bom? Como é que pode ser? É que nem uma coisa que eu até tenho uma dúvida para eu tirar. Aquelas barras de proteína que estão sendo vendidas agora. São uns barrão enorme. Para o teu gostão de chocolate, como é que aquilo é fit? Não tem como. Olha só, a barra de proteína é o seguinte. Ela tem dois vieses aqui. O primeiro viés é o seguinte. Ela é extremamente calórica. Muitas vezes mais calórica do que um Snickers, que é um dos chocolates mais calóricos. Você pega uma barra de Snickers ali, acho que são 280 calorias, se eu não me engano. E você pega uma barra de proteína, vai ter também 280, 320 calorias, dependendo do tamanho da barra. E você vai ver aquelas pequenininhas assim, são 140 calorias que tem ali. Se a pessoa vai comer várias vezes aquilo para matar a vontade doce, só que ela come várias ao longo do dia, ela está só se enganando. Ela está comendo muito mais calorias com um brinde de proteína a mais. Mas barra de proteína é basicamente um chocolate proteico, é isso. São os mesmos ingredientes com a proteína adicionada. E muitas vezes a proteína adicionada tira o sabor. Então, cara, faz o teste. Compre um dia essas barras de proteínas mais famosas, raspa a parte de cima e come só a parte de cima. É nojento. Não, cara, é gostoso. A parte de baixo que é o problema. Porque a parte de cima é o chocolate e às vezes tem um doce de leite no meio. Cara, isso é uma delícia. Agora, quando você vira e é a barrinha, a parte mais durinha ali, que é a proteína condensada, você vai ver que tem um gosto muito diferente. Sim, sim. É isso mesmo que estou falando. Essa inverteu ali. Mas é isso mesmo. O gosto é totalmente diferente. E aí você não vai ter o prazer de comer aquele negócio. Eu vou experimentar outra. Eu não sei o quê. O outro ponto da barra de proteína que pode ser interessante é o seguinte. A pessoa come a barra de proteína e ela consegue se manter no plano. Porque um problema que a gente percebe muito é quando o cara chuta o balde. O cara chuta o balde, só que ele chuta, tipo, daqui a aqui. Ele consegue, com a mão, pegar o balde e colocar aqui. Só que ele comeu um doce. Ele falou, cara, já que eu já comi um doce, eu vou comer uma pizza. Vai a lasanha, né? Aí ele pega o balde que está aqui, ele dá um impulso, ele dá uma bica nesse balde. O balde vai lá no... E aí ele vai ter que voltar tudo lá na frente para buscar esse balde. Por quê? Porque tem essa coisa do... Todo mundo tem isso, cara. Muitas vezes até o cara que é fit, é muito fit há muito tempo. O cara que é atleta, quando ele come alguma coisa fora da dieta, vem um pensamentozinho ali na cabeça dele e fala, Cara, mas já comeu isso aqui, já comeu esse açaí, bora comer uma pizza hoje à noite. E aí se você come a barra de proteína ao invés do açaí ou do chocolate, na próxima refeição as chances são que você faça a refeição da dieta. Mas não quer dizer que é de boa, não está liberado. Não, não quer dizer que é de boa. Mas como uma âncora comportamental pode ser interessante. O cara se mantém no plano ali. Outra clássica aqui que é saudável, que eu acho top, peito de peru. Tá. O peito de peru em dietas de transição eu gosto. Então o cara que estava comendo pão com presunto, queijo e toddy de manhã, um nescau de manhã, ele tirar esse toddy, colocar até umas vezes um leite com cacau e açúcar. Pode ser até açúcar, dependendo do nível de paladar do cara. Um peito de peru com queijo e pão, cara, num nível de transição é ok. Entendeu? Não tem problema. Escolhe lá o peito de peru light. Mas não é um alimento indicado para você manter no dia a dia, assim. Não é um alimento que você pensa em comer para o resto da vida. E ainda é um ultraprocessado, né? É um ultraprocessado. É um alimento que tem mais sódio. Esses... Qual que é o problema dos embutidos? Eles têm nitrosaminas. Quando você olha lá os produtos alimentícios e alimentos que têm uma maior associação com câncer, produtos ricos em nitrosaminas estão no topo. Claro que não vou comer um bacon e vou ter câncer. Não. Mas o teu estilo de vida e as associações feitas nos estudos mostram que pessoas que têm esses hábitos alimentares têm maiores chances de desenvolver câncer de intestino, principalmente. Se você vê pessoas do sul, são os que mais consomem carne no mundo. No mundo não, no Brasil. Consomem uma quantidade muito grande de carne vermelha também. Isso está associado ao maior... As maiores causas de câncer de intestino que a gente tem lá no sul. Que também é o estado do Brasil, o Rio Grande do Sul, que mais tem câncer de intestino. É também o que mais consome carne vermelha. Aí você fala, Lincoln, mas aí você está falando que carne vermelha causa câncer de intestino? Falei, não. Está associado, normalmente, pessoas que fazem um alto consumo de carne vermelha também fazem ali um consumo, às vezes, maior de álcool, consomem muito menos vegetais. Então, se você está consumindo muita carne vermelha, por mais que seja um alimento saudável para o seu corpo, você está dispensando a importância da tua microbiota intestinal. que não quer carne vermelha, que quer vegetal, quer vegetais ali. E o excesso dessa... dessa... da carne vermelha... A carne vermelha é rica em proteína, tem aminoácidos que sobram ali. As bactérias aproveitam alguns aminoácidos e acabam produzindo alguns metabólitos que facilitam o acúmulo de colesterol. Então, aumentam esse acúmulo de colesterol. podendo também estar associado. Veja só, não é causa, não é uma causa-consequência ali, né? É uma associação. Todo um contexto de estilo de vida de uma pessoa que come muita carne ou de uma pessoa que come muito alimento ultraprocessado, muito alimento rico em nitrosaminas, a gente tem essa associação. Não é causa, é efeito, né? Quanto que minha alimentação afeta a qualidade do meu sono? Que é outro assunto que a gente tem discutido bastante ultimamente. Afeta e afeta muito, tá? E da mesma forma que eu falei lá no começo que as emoções, nossas emoções afetam o nosso sono. Nossas emoções afetam a nossa alimentação e a nossa alimentação afeta o nosso sono. O contrário também é verdadeiro. Então, o seu sono, por exemplo, você é uma pessoa que está trabalhando muito, você está com uma restrição de sono. A gente já viu que restrição de sono é capaz de reduzir a tua testosterona. Então, você já tem ali uma testosterona mais baixa que no longo prazo, né? Por exemplo, chegou nos teus 40 anos, aquilo já te pode causar um problema mais sério. Se você está com 30 anos, baixar a tua testosterona de 600 para 500, você ainda vai ser um cara fértil, você ainda... Mas lá na frente, baixando de 400 para 300, as coisas já começam a mudar. A restrição de sono, ela aumenta o desejo por alimentos hipercalóricos, porque aumenta até o cortisol. Então, você começa a ficar mais estressado, principalmente na parte da manhã ali, e isso ocasiona aumento de desejo por alimentos mais calóricos, porque você está mais estressado. Um outro ponto, pessoas que têm uma restrição de sono, elas têm a tendência de acumular mais gordura do que as pessoas que dormem ali 7, 8 horas por noite. Então, tem uma ligação muito direta. Se você come muito tarde, você vai ter um problema no seu sono também, você não vai conseguir ter um sono reparador. Da mesma forma que se você come muito antes e vai dormir com fome, você não vai conseguir dormir muito bem, porque você vai estar em estado de vigia. Então, o sono e a dieta tem que estar muito bem alinhado, principalmente a parte de antes de dormir e a questão da restrição. A restrição de sono, ela vai impactar basicamente tudo na sua vida. Então, se você pega todos os pontos negativos da sua vida, que você possa imaginar, desde transtornos de humor, de depressão, de ansiedade, de estresse, de ganho de gordura, de baixa performance, de trabalho, tudo isso está vinculado com o sono. E a dieta vai tanto afetar o sono, quanto o sono vai afetar a alimentação, principalmente no que se refere a escolhas alimentares. Que loucura! Você tem a tendência a escolher alimentos mais hiperpalatáveis. Isso acontece tanto pelo aumento do estresse ali, mas você tem que entender que o nosso autocontrole funciona como se fosse uma bateria. Se você dorme muito bem, você acorda sedão ali, está disposto. Você percebe que as decisões que você toma nessas primeiras horas, elas são muito tranquilas. Por exemplo, o pessoal chega aqui e pegou ali um, sei lá, um... Dunnets, pegaram 12 Dunnets. Você acabou de tomar café, fala, cara, não vou querer agora, obrigado. Sai feliz, sai até realizado. E ao passar do tempo, lá por 5, 6 horas da tarde, talvez se aquele Dunnets estiver ali, você vai pegar ele. Pô, eu vejo muito isso por evento. Quando eu vou para evento que eu acordo cedão, então eu acordo mais cedo do que eu acordo. E eu não consigo dormir muito antes. Então eu já chego no evento já arrastado, e aí normalmente tem cafezão da manhã, puta, dale. E é uma coisa que já em casa eu como um pãozinho, dois ovos e já é mais controlado, né? Que loucura. E aí a tua força de vontade, a bateria vai diminuindo, né? Quando você não dorme bem, quando você tem uma restrição de sono, você já acorda com a bateria tipo viciada, é como se fosse um iPhone 5 lá, 6, né? Você colocava... iPhone de botão, né? É, ficava uma hora e meia na tomada, ela carregando, depois carregava, ficava uma hora e meia carregado. Fica assim a tua bateria. Então é a tua bateria de autocontrole. Já no início do dia, você já está propício a fazer escolhas piores na sua alimentação. Posso falar uma coisa para você? Acho que até hoje, nenhum nutricionista que eu fui me perguntou como estava o meu sono. Cara, isso é muito... Eu vou falar uma coisa. Antes de eu perguntar de qualquer hábito alimentar e cultura, eu pergunto de sono e intestino para as pessoas. Intestino já me perguntaram. Isso já acho que é mais comum. Mas sono... Está dormindo bem? Nunca. Nunca perguntaram. Perguntaram como é que é o seu dia a dia. Então a pessoa me pergunta mais. Me fala do seu dia a dia, mas não tipo, está dormindo bem? Então eu falo, vou dormir tal horário, acordo tal horário. Mas nunca perguntaram, dorme bem, dorme mal, dorme... Não. Eu sinto que as pessoas, a gente fica muito em comida e alimentação. Não sei ir. É que a alimentação, como eu falei, é só uma âncora, cara. Fazer a dieta é extremamente fácil. Fazer a dieta é a parte mais fácil. O problema maior é você encaixar a dieta naquela pessoa. Entendeu? Porque se você tem um problema de sono, então, por exemplo, normalmente quem tem problema de sono tem a tendência de comer mais no período da noite. Porque não é porque comer muito... Comer muito no período da noite atrapalha o sono. Mas a questão aqui é que pessoas que comem muito na parte da noite já são pessoas que dormiram mal a noite inteira e começam a render melhor ali na parte da tarde. Então já tem um ciclo circadiano que está totalmente alterado. Então a gente precisa alterar esse ciclo circadiano e jogar ele para o padrão. Isso é muito difícil quando a gente trabalha com pessoas que têm escala. Enfermeiro, médico, porteiro, policial. Cara, isso é muito difícil. Mas se você não tem esses problemas, cara, tem que ter um horário para você dormir e você acordar. E quando eu falo horário para dormir e acordar, não estou falando tem que ser todo dia 10 e 2 e 6 e 2 para você acordar. Não. Você tem uma margem ali de 20 minutos para mais ou para menos vai facilitar muito para o seu metabolismo se adequar. Uma outra questão que nós vemos muito é a gente tem pessoas que acordam com fome e pessoas que não acordam com fome. normalmente pessoas que acordam com um pouco mais de fome não imediatamente mas ali uma hora depois já estão com mais fome tem a tendência de ter um metabolismo mais regulado. Porque o nosso ciclo circadiano é comer a maior parte das calorias até anoitecer. Então por isso que surgiu aquele mito que comer depois das 6 horas engordava. Clássico, clássico. O mito surge aí. É o carbo depois das 6 engorda, né? Então o carbo está paradinho aqui esperando para... Exatamente. Só que aí é uma interpretação ruim que as pessoas fizeram do que foi dito e um pouquinho de picaretagem de malvadeza para gerar um pouco de rebuliço ali. Mas a realidade é essa, cara. Depois que anoitece o ciclo circadiano vai se adequar à parte noturna. Então você já começa a ficar com uma alteração de metabolismo. 100 gramas de carboidrato meio dia e 100 gramas à noite é a mesma coisa. O seu metabolismo não é. Entende? Para uma pessoa que tem uma boa flexibilidade metabólica aquele cara que tem um corpo mais esportista que é um cara mais esportista que ele consegue metabolizar muito bem o carboidrato 11 horas da noite e treinar de manhã para ele estar tranquilo. Aquela pessoa que está com sobrepeso com obesidade pessoa que treina às vezes duas vezes por semana ou não faz atividade física esse carboidrato começa a ficar um pouquinho mais chato ali porque ele facilita o acúmulo de gordura também nesse período da noite. Entendeu? Mas não faz mal comer carboidrato só não comer tudo o seu carboidrato na noite, né? E o que você recomenda dormir comer assim antes de dormir assim para o final da noite que não é ruim ao longo da semana por exemplo? Antes de dormir pelo menos uma hora ali você tem que ter uma fonte de proteína isso é muito interessante eu diria para quem faz atividade física é indispensável o período do dia que o seu corpo está mais em fase de recuperação é quando você está dormindo quando você treina você não está se recuperando às vezes o cara está tomando aqui um BCA durante o treino para o meu músculo crescer mais na verdade o treino em si ele é extremamente catabólico você está destruindo ele vai crescer a partir do momento que você entra em estado anabólico começa a comer e começa a descansar então no período de sono você vai dormir umas 8 horas 9 horas dependendo da pessoa é o período que o seu corpo está no máximo potencial de recuperação e por isso que você tem que dar proteína porque proteína é o substrato para essa recuperação se você não come proteína antes de dormir essa recuperação fica muito atrapalhada ela fica muito retardada então você tem ela tem um prejuízo muito grande para o dia seguinte então às vezes para evitar dores musculares tardias é muito importante ter a proteína antes de dormir carboidrato cara você pode colocar um carboidrato de uma digestão um pouco mais lenta também não precisa tomar um sorvete antes de dormir você pode comer por exemplo um iogurte com uma fibra uma aveia uma fruta e uma fonte de proteína que poderia ser por exemplo até ovos ou então o que eu indico muito que é whey protein porque facilita demais a vida das pessoas isso seria uma alimentação mais tranquila eu gosto de dividir entre jantar e ceia então jantar mais cedo que seria uma refeição mais pesada mais calórica por 8 horas uma quantidade boa de proteína e depois uma ceia uma hora antes de dormir ou dependendo da sua digestão até uma meia hora antes de dormir aí mais branda mas com proteína esse é fundamental